O que que é um trabalhador de 66 anos de idade? Tive que arrumar a estrada. O que que custa arrancar essas pedras daqui, do chão e fazer uma estrada decente? Eles dizem que a Célia amalece, entendeu? Que não deixa que a estrada mude de lugar. Nós não temos outra alternativa, se a estrada não é mudada de lugar ou é feita bem feita. Senão eu vou meter vídeo a vida toda. Ou vocês vão ter que me matar, porque eu não vou parar de fazer vídeo. Eu quero respeito um cidadão. As empresas têm carro locado, não é mais carro comprado. A Guaíba Telecom tem uns 10 Fiat ou 30 está Fiat locado. Para subir o celo. Coitado do outro aqui. Arrebenta. Segura o paga. Mas aí só agora o guião. O do carro. Por favor, gente. Em vez de mandar a Pocã arrumar a estrada aonde vocês vão ganhar bastante voto. Arruma a estrada. O que que é a favor disso aqui? Quem sabe acontece um milagre. Alguém faz um projeto para colocação de de antena das empresas de telefonia. Não sei. Não sei.